Agora está piscando Salve, salve, salve 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 Tem dois carros, meu Tem dois carros Tem dois carros Tem dois carros Tem dois carros Tem 거죠 Tem dois carros Tem quatro carros Tem dois carros Tem dois carros Ah, não é o harness, dog? Não é o que eu tenho o harness, dog? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.